Fala, galerinha! Quem fala é o Lucas, galera! Voltamos aqui, ó, pra começar uma série brava, galera, uma série brava agora, criando um Minecraft do zero com Java na It's Mask. Galera, deixa eu limpar minha lenta aqui, que aí eu fico mais bonito. Galera, é o seguinte, essa série aqui é interessante que você assista o primeiro vídeo, é muito importante, na real, que você assista o primeiro vídeo que eu fiz sobre o Minecraft na It's Mask. Eu fiz aquele vídeo... Opa, peraí que eu... Ixi, Maria, soltei o celular. Galera, é um vídeo que eu fiz já faz, ó, bastante tempo. Na época, a It's Mask nem tinha Java, era só Magic Script. E eu tinha feito aquele sistema de Shunk usando o Magic Script. Galera, agora a gente vai criar o mesmo sistema, só que agora a gente vai fazer em Java, beleza, galera? Vai ser um negócio bem mais da hora, um bagulho muito mais louco. Beleza, galera? A gente vai aprender a fazer esse sistema de Shunk ali agora em Java. Dessa vez eu vou ensinar, porque daquela vez eu fiz e mostrei. Algumas pessoas conseguiram entender o escrito e conseguiram replicar. Mas agora eu vou ensinar bem direitinho, a gente vai aprender tudo legal. Dessa vez em Java, com muito mais capacidade, vamos fazer um jogo agora de verdade, beleza, galera? Ó, força! Vamos, força que a gente consegue. A gente vai fazer aqui um Minecraft, beleza? Seguinte, galera, assiste aquele primeiro vídeo. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Assiste ele e você vai entender o que é, os conceitos básicos de como o Minecraft funciona. É muito importante, porque aqui eu não vou ensinar assim... Ah, galera, ó, o Minecraft funciona esse sistema de Shunk. Aqui eu já estou subentendendo que você sabe o que é Shunk, que você sabe como o Minecraft funciona, beleza? Aqui a gente vai partir pra prática. Então vamos lá, galera, vamos começar aqui, ó. Deixa eu desligar a minha câmera, senão vocês vão ficar vendo a minha irmã aí. Minha irmã doida aí. Beleza, galera? Ó, vamos partir aqui, ó. Seguinte, Minecraft, galera, o sistema do mapa do Minecraft é tudo escrito. Não tem nada que você vai fazer aqui de início. Então você já vai partir aqui, ó. Vai deletar essa bola aqui. Você não vai precisar de bola, não. Você vai precisar de um cubo, beleza? Você vai jogar um cubo aí no centro da tela. E o nosso jogo, ele vai sair desse cubo aqui. Por incrível que pareça, o nosso jogo vai sair desse cubo. Vamos deixar ele aí... Deixa eu zerar a posição dele, subir só um pouquinho assim. Zerar, deixar no zero mesmo. Vamos já renomear esse cubo aqui, ó. Chamar de Shunk, que é pra dar sorte, beleza? Dá sorte que o nosso projeto sair. Vamos lá. A gente já tem que partir pros scripts. Então, ó, você cria um projeto vazio aqui. Não tem nada dentro desse projeto. Um projetinho vazio, você pode criar aí. A gente já entra direto nos scripts. Eu já também já instalei as libras Javis aqui. Javis Libris. Então, se você não tiver instalado, ó, você já clica aqui em Restore Java Libris. Beleza? Você já toca aí, ó, Restore Java Libris. Eita, eu toquei de novo. Vai instalar de novo, ó, meu Deus. Mas como já tá instalado, não dá nada, não. Não dá nada, não. Simbora. Já vamos criar esse script aqui. Vamos chamar de Shunk. A gente vai começar a entender aqui sobre manipulação de vertex e coisas do tipo. Beleza? Boa. Já estamos abrindo aqui o nosso script. Ele vai ficar essa mensagenzinha de importar no pacote. Ixi, você vê que ele deletou o pacote. Vamos ter que esperar importar. Que triste, galera. Eu toquei sem querer. Toquei sem querer. Deixa eu ver se ele já tá perto de baixar aqui. Vê. A download concluída. Então, ele já... Ah, já tá importando, na real. Tá até a mensagem dele de importar. Então, deixa ele importar aí, galera. Deixa ele importar aí. Ele importar feliz aí. Sem... Pronto. Pronto. Olha só que quanto foi. Instalar o Java duas vezes aí que é pra garantir que ficou instalado. Simbora, galera. Simbora. Galera, a gente precisa de tudo aqui iniciar criando um vertex. Beleza? Esse vertex é o modelo da ITSMASC. É um modelo mesmo. Todo modelo que você importa pra ITSMASC, seja ele OBJ, .DAI. No final das contas, a ITSMASC converte ele pra um vertex. Então, o modelo na ITSMASC é um vertex. O que a gente precisa é construir um chunk em cima desse vertex. Só que eu vou... De início aqui, eu vou ensinar a vocês os macetes do vertex da ITSMASC. Então, eu já preciso acessar aqui um model render. Model... Opa. Oxe, não mexe, não. Model Render. Eu vou chamar só de MR. A gente precisa desse model render no script que é pra gente poder colocar o nosso vertex nele. E o que a gente vai fazer é o seguinte. Na função start, a gente vai vir aqui e vamos criar um novo vertex. É importante colocar na função start, tá, galera? E a gente vai vir no nosso model render e vamos colocar set vertex. Fazer isso aqui, ó. Espera aí. Vertex. Ó, feito isso. Quando a gente vir aqui e der play no nosso jogo, a gente vai substituir esse cubo que tá aqui no nosso objeto por um objeto invisível. Porque a gente acabou de criar esse vertex. Então, vamos adicionar esse componente aqui, ó. Tem dois ali, mas é um bugzinho. Qualquer um deles é o mesmo. Beleza? Se bem que eu acho que não, hein. Eu acho que compilou errado isso. Ah, eu acho que foi porque eu instalei o Java Libris duas vezes, galera. Então, eu causei um bug mental aí na Smask. Deixa eu ver. Não. Eu acho que o script realmente não compilou. Deixa eu ver. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui em scripts. Vou reentrar já pra mostrar pra vocês como resolver esse tipo de problema, que é importante, né. Sei lá. Vamos vir aqui e vamos recompilar esse script. Eu acho que ele... Ah, eu acho que na verdade o problema é outro, galera. Como eu reinstalei o Java Libris duas vezes, a gente acabou causando um problema. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no projeto, sei lá. Vou abrir outro projeto. Vou salvar. Deixa ele abrir aí, ó. Quando a gente abrir outro projeto aqui, o que a gente faz? Deixa ele terminar de abrir. Aí a gente volta pro outro, beleza? Vamos esperar ele abrir, ó. Já abriu. Abriu o nosso projetinho. Agora a gente pode voltar pra o outro lá. Minecraft, beleza? A gente já pode voltar pra cá. Eu acredito que o script ele vai agora tá funcionando. Deixa eu ver. É isso mesmo, tá vendo? Solução de problemas aí, ó. MR Model Render. É um componente. A gente tem que associar ele. Então, o que a gente faz? A gente quer associar esse Model Render que tá no próprio cubo. Então, o que é que a gente faz? A gente seleciona o próprio cubo, galera. O próprio chunk aqui e pronto. A gente selecionou o próprio Model Render. Eu não sei se vocês lembram, mas a gente tinha que ficar fazendo busca na função start. Os cachorros tão brigando ali. A gente tinha que ficar aqui no script, ó. Vim aqui na função start. Colocar Model Render igual ao MyObject. .find component. Galera, isso não tem mais o que fazer, não. Isso agora é em casos muito específicos que você precise fazer isso. Não precisamos mais fazer essa busca agora, beleza, galera? A gente pode associar a interface, que é bem intuitiva, bem legalzinho, né? Então, é o seguinte. A gente já associou. Então, o que é que teoricamente tem que acontecer? Quando a gente der play, o nosso cubo tem que desaparecer. Vamos ver. Ó, desapareceu. O cubo desapareceu. Por que que ele desapareceu? Porque a gente substituiu o cubo que estava aqui, ó, no Model Render. Ele ainda fica mostrando o modelo antigo, mas isso é besteira. Ignora isso aí. Ele desapareceu porque a gente substituiu o vertex que estava nesse Model Render, que era do cubo, por outro vertex novo que a gente acabou de criar. E esse vertex novo que a gente acabou de criar, ele não tem sequer nenhum dado. Ele não tem nenhuma face, nenhum triângulo, nenhum vértice. Então, por isso que a gente não enxerga nada. Então, a gente tem que criar aqui um elemento inicial, beleza, galera? A gente tem que criar um elemento inicial, que pode ser ele qualquer um aí. Eu vou começar criando uma face que eu quero mostrar para vocês como que funciona, tá, galera? Quero que vocês entendam aqui comigo como é que funciona o Model Render. Vamos lá, galera. Pessoal, de início, a gente tem que entender aqui como é que a gente pode estar manipulando os aspectos do nosso modelo, do nosso vertex, através de scripts. Então, primeiro, a gente vai começar aqui criando um simples triângulo, que é para a gente começar a entender como é que essa estrutura é feita, beleza? Primeiro de tudo, a gente precisa ter umas listas. Então, já vou criá-las aqui, ó, ArrayList. E vou chamar isso aqui de vértice. A gente já pode criar logo direto aqui, ó, New ArrayList. Deixa eu ver aqui, ó, pronto. Só que a gente também vai precisar de mais algumas. Então, já vamos criar logo aqui, ó, ArrayList. Vamos precisar de uma para ser os triângulos. Triângulos, igual a New ArrayList. Vamos precisar de outra também para ser as normais. Calma que vai tudo fazer sentido. Ó, ArrayList. Boa. Por enquanto, a gente só precisa desses três mesmo. O que a gente vai fazer para criar um triângulo é o seguinte. O que é que é um triângulo? Galera, um triângulo é formado por três pontos, três vértices. O que é que é um vértice? Pronto, um vértice em computação é uma coordenada. Então, como é que a gente representa uma coordenada na ItzaMesh? É um vector 3, não é, galera? A gente pode chamar isso aqui de vértice. Eu vou chamar só de v. Vou chamar isso de v1, beleza? Vértice 1. O que a gente vai fazer aqui é criar um novo vector 3. Vamos colocar aqui uma posição para ele. Pode ser 0,000. Agora, a gente cria mais um. Vector 3. O V2, que vai ser o vértice número 2. Isso aqui é para a gente entender como é que funcionam os modelos em computação. Beleza, galera? Depois que a gente entender isso aqui, a gente vai poder transformar isso em cubos. E vocês vão ver como é interessante. Veja só. Vector 3. Vector 3. Só que eu estou colocando todos os três vértices na mesma posição. Então, não vai funcionar. Eles precisam estar em posições diferentes. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar esse V1, vamos mover ele no eixo Z1. E esse outro a gente move no eixo X, beleza? Então, olha só. Eles estão agora em três posições diferentes. O que a gente precisa agora é passar esses vértices para a lista de vértices. E a gente adiciona o V1. Agora, a gente vem, vértice.ed, adiciona o V2. Agora, a gente vem de novo, vértice.ed e adiciona o V3. Boa! Feito isso, a gente pode fazer o triângulo. Como é que a gente vai formar um triângulo? Um triângulo nada mais é do que uma união de três vértices. A partir do momento que a gente criou aqui os nossos três vértices, a gente pode unir eles e transformar em um triângulo. E como é que a gente faz? A gente cria um triângulo utilizando um vector 3 também, mas o motivo pelo qual a gente usa o vector 3 é unicamente para poder passar 3 dados, 3 variáveis. Então, eu chamei ele de T, é um triângulo, o que a gente vai fazer é passar 1, 0, 1 e 2. Mas eu já vou explicar por que disso aqui, beleza? Feito isso, a gente já pode vir aqui no nosso vertex e passar a lista de vértices, 7 vértices, 7 vértices, que é a nossa lista. Agora a gente vem e passa a lista de triângulos, 7 triangles. Triângulos, opa, a gente não adicionou esse nosso triângulo aqui na lista de triângulos, beleza? Triângulos.edit. Boa, agora vamos voltar lá. Ah não, eu esqueci de uma coisa galera, peraí, vamos voltar, vamos voltar que eu esqueci de algo muito importante. É o seguinte, deixa ele abrir o escrito, é o seguinte, ó. A gente tem que aplicar as modificações do nosso vertex, senão não vai fazer diferença nenhuma. Vertex, apply. Perfeito, agora sim. Agora a gente pode voltar, vamos vir aqui no nosso chunk. A gente tem agora 3 listas, olha que interessante, todas tem 0 elementos, eu vou dar play. Olha só, ao invés de um cubo agora a gente tem um triângulo aqui. E se a gente tocar de novo para atualizar a nossa lista aqui, olha que interessante. Em normals a gente não tem nada, porque a gente não fez ainda. Triângulos a gente tem um, e a gente consegue ver a formação desses triângulos, ó. 0, 1 e 2 é os vértices, a gente já vai entender isso. E os nossos vértices é onde eles estão, olha só que interessante. Se a gente modificar aqui, só vai fazer diferença se a gente aplicar de novo a modificação no vertex. Então a gente precisava ter uma função para aplicar modificações. Mas a gente vai chegar lá também. Só que olha que interessante, como é que a gente fez esse triângulo? A gente passou 0, 1 e 2. O que é que isso significa? Isso significa os 3 vértices na lista. Então, olha só, vou voltar lá no script. A gente veio aqui, ó. Como é que a gente sabe que é o vértice 1, 0, 1 e 2? Por causa da lista. A partir do momento que a gente veio aqui e colocou, deixa eu ver se eu vou achar a barra aqui, ó. A gente colocou esse vértice aqui, esse é o vértice 0. A partir do momento que a gente veio e colocou o segundo, esse é o vértice 1. A partir do momento que a gente veio e colocou o terceiro, esse é o vértice 2. Agora sim faz sentido o porquê do triângulo usar o vértice 0, o vértice 1 e o vértice 2. Beleza? Agora faz sentido. Então a gente sabe quais são os vértices que a gente quer formar um triângulo na hora que a gente adiciona ele na lista. Está vendo? A gente sabe que o vértice é o número 0 porque quando ele foi adicionado à lista, ele foi adicionado ao ID 0 da lista. A gente sabe que o outro vértice é o número 1 porque ele foi adicionado como o segundo ID da lista, que é o número 1. E assim vai até o infinito e além. Então se você tiver 5 mil vértices vai ser sempre essa teoria, beleza? A gente vai ver aqui, na próxima aula a gente já começa a criar uma funçãozinha para gerar um cubo. E eu vou mostrar para vocês formas bem interessantes da gente estar gerando esses cubos sem que a gente tenha que se preocupar com o ID do vértice na lista. A gente vai desenvolver aqui um esqueminha que vai ficar muito fácil de a gente ficar adicionando triângulos e vértices na nossa lista sem que a gente tenha que ficar se preocupando em calcular qual é o ID do vértice, beleza? Então galera, essa aula fica por aqui mesmo. Eu espero que tenha ficado interessante essa introdução aí sobre vértices, vertex. A gente já aprendeu aqui como gerar um, já aprendemos a colocar uma face. Ah, uma coisa muito importante. A face, ela pode ficar invisível dependendo do ângulo, está vendo? Se você vê do lado de baixo, você não enxerga. Isso acontece, galera, porque a face só renderiza de um lado mesmo em 3D. As faces só renderizam de um lado. Só que pode acontecer com você, de você sem querer inverter aqui, colocar 1. Isso eu ia até explicar em outra aula, mas eu vou explicar agora. Porque pode acontecer com muita gente e vocês vão achar que é bug. Olha só. Eu só inverti. Em vez de 0, 1, 2, eu coloquei 1, 2, 0. Então perceba que eu inverti a ordem de formação do nosso triângulo. Olha só que interessante o que vai acontecer agora. A face agora ficou invisível. Só que se você virar de cabeça para baixo, a face está aqui. Então o que a gente fez? A gente inverteu o lado de renderização da nossa face. Então de queda a gente acabou de aprender como é que a gente inverte a normal de um triângulo. A normal de renderização de um triângulo que define para qual lado esse triângulo é visível. A gente acabou de descobrir que é só a gente inverter os dois últimos vértices do nosso triângulo. O primeiro pelo último. Feito isso você inverte a normal. Olha só que coisa maravilhosa. Mas é isso aí galera. Até a próxima aula. Valeu!